Fala rapazes, o que fala é o Silvio, serem bem vindos a mais um vídeo, galera com muito prazer que eu trago pra vocês aqui Super Mario 64, o início da nossa série aqui, já vou iniciando pra gente não enrolar muito Estou jogando num emulador, tá pessoal, vocês sabem que tem a coleção e tudo mais, só que infelizmente não tem aqueles cabos e o downgrade da imagem também é muito ruim Então eu preferi estar fazendo aquele emulador bonitinho, tá, essa série aqui eu quero deixar pelo menos em 12 a 15 episódios, 12 episódios se a gente pegar 10 estrelas por vídeo Ou 15 episódios se a gente fizer cada mapa, que são 15 mapas e tudo mais, só que eu acho que ainda vai dar meio quebrado, então eu acho que vai ser 10 estrelas por vídeo que eu vou estar fazendo Assim a série não fica tão longa e também não fica cansativa e também fica bem legal, tá, então vamos ver o que nós vamos fazer na bagagem Tô até animado com isso aqui, mano, vamos lá, toda vez que der besteira, fazer alguma cagada e morrer e tal, eu vou fazer um corte no vídeo pra não ficar atrasando vocês aí também Que eu acho que não é tão necessário, espero que o som esteja bom, se tiver bem baixo a gente aumenta no próximo, se tiver alto a gente abaixa no próximo também Bom, vamos sair a milhão aqui já Lembrando que eu manjo de alguns bugs do jogo, que vai facilitar nosso gameplay e tal, e não vou hesitá-los em fazê-los, tá, só pra deixar claro Mas não é por maldade, galera, eu juro pra vocês, é que é do espírito, né, eu tô acostumado a fazer speedrun de mar e tal Quer dizer, speedrun não, né, mas eu tô acostumado às vezes a pegar umas estrelinhas rápidas e tal, vocês vão ver, vai ser bem legal Vou começar então no primeiro mapa aqui Bombeão Battlefield Entra aqui no quadro Bom, já vou pegar a primeira estrelinha que já tá ali na nossa cara Que é matar o nosso boss lá em cima, então vamos fazer isso já Esse a gente não atrasa tanto Ficou, subiu, ah, sério que eu errei aqui? Boa pra lá, velho Nossa, mano, na moral mesmo Eu fiz uma gameplay no meu canal principal de Mario 64, galera, que eu fiz zerando ele Tipo, eu demorei uns 30 minutos pra zerar o jogo, tá ligado? Porque eu fiz os bugs baracutar e tal, mas em vídeo deu uns 15, então ficou bem legal também, se vocês quiserem acompanhar lá depois Vai ser bem bacana também, apresenta de todos Ah, já comi bola já Tô fazendo cagada Não era nem por aqui que eu tinha que ter vindo, né, mas tudo bem Agora vem aqui Ok, já chegamos aqui no Clássico boss O negócio dele é porque ele é muito chato e enrolado, cara Com paciência Eu sempre faço isso, velho, na moral Meu Deus Às vezes o controle também é muito sensível, mano Toma a primeira Olha pra nós aqui, pastor Virou Toma a segunda Só mais uma, querido Mais uma você vai pro breve Não adianta fazer isso não, hein Olê Segura aí, peão Tá lá, rapaziada Beleza, estrelinha tá aqui pra nós Cadê a bagaça? Daí Primeira estrela na mão, hein Ah, tá corredinha, então bora correr Bele, bele Esqueci que tinha, mano Então vambora Agora não posso errar, hein Beleza, por enquanto tá tranquilo Tinha como dar uma subida ali Mas eu não vou fazer isso Porque vai demorar muito aqui, ó E eu não tô muito confiante em nada Em fazer essas coisas Eita, nóis, hein, caralho Tinha tanto lugar pra você vir Quase Vai, teleporta logo Ai, a bola tá saindo bem na hora Tá lá, molecada Mais uma 30 segundos, velho Demorou muito Chegou, hein Depois de 3 meses Como é que tá isso? Estrelinha da morte Here we go Show the eyes in the sky Bom, eu não vou fazer isso Porque eu não tô com o saco pra essa, não Vou pegar ali em cima Sai, bumbi, ó, caralho Olha eu vacilando aqui, velho Nossa, mano Tem hora que eu dou umas pinadas aqui, ó Juro por Deus, viu, mano Ó, já fiz a cagada aqui, ó Beleza Tem que embugar ali com a Com a bombinha Mas eu não manjo de fazer, não Aí atravessa ali o portão Mais rápido e tal Mas eu vou aqui Tá lá Já vamos pra outra Mas aqui é frenético Agora sim a gente vai pegar aquela estrela lá Pera, tem que liberar o portão ainda Valeu Thank you so much Bora lá pra onde tem que ir rápido Agora você mira bem aqui, ó Aqui, velho Mirou ali, ó Mirou mais ou menos aqui Eu acho que eu fui cagada, velho Não, era esse mesmo Tá aí, mais uma estrelinha no baú do pai Boa, rapaziada Boa Um fenético, hein Agora eu vou pegar Outra estrelinha diferenciada aqui Tirar na corridinha ali em cima Que é bem legal Não, viado Vamos logo Entra aí Isso daqui pra quem não lembra Aquele mapa de corridinha Que esse daqui é a milhão, tá ligado Eu vou tentar fazer um esquema aqui Não sei se vai dar certo Se der errado, a gente pode Bora Não, eu vou fazer direto aqui Pra vocês não falarem que eu tô roubando É um bagulho Eu não preciso roubar porque eu não sou nem o roubão Entendeu? Bora, Mara Rapidão, vai Vai, 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 vai Tá devagar, hein Vou ter que chegar em menos de 21 Se não me engano Se não é 21, é 20 Mas ó, ó, ó Ah, miserável Ela é 21 Já pega ela aqui, ó Ah, errou Toma Só que a gente volta aqui nesse mapa Porque tem outra Nossa travada Agora a gente pode descer na boa aqui, ó Agora não precisa ter muita pressa, não É só chegar lá E pegar naquela caixinha Que tava lá no altar Não sei se vocês repararam Eu espero que a Nintendo também não vem me ferre, né, mano Porque a Nintendo às vezes é cheia de frescura Pode ser que dê um strike aí no canal Acabar ferrando nós aí Mas acho difícil Porque o canal não é nem monetizado Ó, eu fiz em menos tempo que no outro, cara Vou até ter uma coisa pra não pular errado aqui Tá aí, moleque Fazer uma estrelinha pro pai E brigou Agora a gente vai nesse mapa aqui, galera Que eu curto muito Que é o Forest Ah, eu até esqueci o nome Mas esse mapa é muito bom, cara Pra mim é É um dos melhores mapas Pra você pegar as estrelas De forma rápida, hein Tem uma estrelinha que eu não consigo pegar bugando Cara, é impressionante, velho Não tem problema, né Vai lá matar o boss primeiro Pega lá rápido em 10 Depois tem que pegar Todas as estrelinhas, cara Ah, errei já Eu não quero nem fazer isso Pronto, mais rápido aqui Olha pra nós aí, tio Desce aí Toma ele Desce aí pra nós Toma ele Aqui, ó Aqui, ó Vira pra canal Ele tem aqui, ó A estrela vai cair bem aqui, ó Será que eu acerto? Vai cair mais pra mim Uh, moleque Um pixel pro lado, hein, mano Pra galera que faz speedruns As coisas, mano Saber exatamente onde a estrela cai Quando mata o boss Eu vou pegar aqui da ponta primeiro Yahoo, yahoo Olha, já tá fazendo cagada aqui Ah, qual é que ele não pegou? Agora sim E brincou Mais duas, hein É o primeiro boss Que a gente enfrenta É o Dark World É um dos mapas mais legais Também pra speedruns Mano, eu tô viajando Não é pra cá mais não, fião Era lá no topo, ó Não, agora fiz cagada Não tem problema, vai Ah, não consigo escorregar aqui, mano Tem que sempre fazer isso Então bora lá Errou Agora foi Agora tem que fazer um bagulho aqui Meio tenso Não, carai Porra, mano Que vergonha, cara Nem parece que eu sou Jogo isso há 37 anos, mano Olha, a gente vai fazer isso aqui, ó Se liga só Calculou Foi Na lata Bem Aqui é mó rolo, mano Se você conseguir pegar essas estrelas, velho Agora a gente vai no topo Agora vai certinho Mergulhou, pá E a rua pra cá E a rua pra lá E a rua pra cá Bato na porta Bom, vou fazer direito aqui pra não errar Vai Nice Agora vai, hein Que isso, menor Agora sim, tô vendo Muito bom Parabéns aí Então tá, rapaziada 10 estrelinhas pegaram o nosso primeiro episódio Isso aqui foi até que Eu acho que foi até rápido Deve ter demorado muito não, mano A edição também vai ajudar bastante Mas eu espero que vocês tenham curtido Galera, realmente muito bacana Prazer de todos aí Lembrando vocês Vou tentar soltar um vídeo gameplay dele por dia Se não duas vezes até por dia E aí vocês vão deixando seu feedback aí, tá bom? Então não esquece do like Não esquece a sua inscrição Que a gente vai ter as gameplays aqui Ah, vale lembrar o seguinte Eu também quero fazer A gameplay zerando até o fim Do Ocarina of Time Do Zelda Só que eu pretendo fazer ele no meu console mesmo E aí quando eu tiver os cabos Tudo certinho A gente faz um gameplay bem top Do Zelda Realmente na qualidade original Topzeira Vai ser muito legal, beleza? Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todos Fica com Deus E fui!